Coxa e sobrecoxa rápida e gostosa. Coloquei o óleo para esquentar, agora um pouco de alho, cebola, tudo a gosto, tempero é a gosto. Quero dar uma murchadinha, acrescento as coxas sobrecoxa, eu já coloquei elas separadas, a coxa vai sobrecoxa, separada e cortada, mas isso aí é gosto, você pode colocar inteira, você pode cortar menor, agora nós vamos acrescentar tomate e pimentão, pimentão vermelho e pimentão verde que eu tenho aqui. Vamos dar uma misturadinha, vamos acrescentar os demais temperos, vamos colocar pimenta de cheiro, um pouquinho de cheiro verde, o restante eu vou colocar no final, agora eu vou colocar um pouquinho de sal, pimenta do reino, pimenta do reino e água, água o suficiente para colocar, eu coloquei destanto assim, até quase cobrir e vou acrescentar extrato de tomate, você pode colocar páprica, o que você quiser, você pode colocar o corante do seu gosto. Agora vamos esperar tampar a panela, vamos esperar cozinhar, eu deixei secar bem, agora eu acrescento cheiro verde e está pronto a nossa coxa sobrecoxa. E aí